Analisando o jogo, o Benfica a perder por 2-0 tem aquela reação forte, chega ao 2-2, depois como é que explica o facto de o Benfica não ter conseguido gerir o jogo de forma ainda a atacar a vitória no que restava da partida? Bom, objetivamente nós fizemos o mau jogo aqui em Braga. Antes do 2-0 não fomos a equipa que sentimos que podemos ser, naquilo que é o controle do jogo com bola e sem bola. Portanto, estamos a falar depois do 2-0, a reconhecer que até não entrámos bem, na primeira parte não conseguimos ligar o jogo, portanto, muito abaixo daquilo que todos nós esperávamos neste reinício ou neste regresso após a paragem para as seleções. É verdade que depois a equipa, perante uma desvantagem de dois golos, consegue reagir e anular essa vantagem e fazer o 2-igual. E no momento em que era expectável que o Braga acusasse essa diminuição da vantagem e que nós pudéssemos ir, porque era esse o objetivo, o nosso objetivo era ir à procura da vitória, sofremos o golo depois de uma bola parada. É algo que nós sentimos que não pode acontecer, não deve acontecer. Depois de uma desvantagem de dois golos, o esforço que a equipa fez em recuperar essa desvantagem e no momento em que nós sentimos que podemos ir à procura do resultado, ir à procura da vitória, acabamos por sofrer o golo de uma bola parada. Mas o que fica para além da derrota foi o mau jogo que nós fizemos e que rapidamente temos que fazer a análise do jogo e recuperar os jogadores, porque terça-feira já temos aí outro desafio. Logo ao intervalo fez duas alterações na equipa do Benfica, mas a equipa passa 24 minutos sem rematar a baliza na segunda parte. Mesmo assim não conseguiu aquele chip que desejava. Sim, obviamente para fazer golo nós temos que rematar a baliza. Nós sentimos que um dos problemas que tivemos hoje foi precisamente na criação de espaços para atacar a profundidade e depois a partir de encontrar espaços para rematar a baliza. Não tivemos essa capacidade, mas fica um jogo que nós sentimos que podíamos ter feito muito mais nós, equipa, nós jogadores e todos em conjunto, porque quando ganham, ganham todos, quando perdem, obviamente perdem todos e em primeiro lugar aqui o treinador para assumir essa responsabilidade. O Benfica não perdia há nove jogos, sob o seu comando procurava pela primeira vez três vitórias consecutivas. Esta derrota coloca um travão no crescimento da equipa e também na sua afirmação como treinador da equipa principal do Benfica. As derrotas nunca são benéficas. Obviamente num clube com a responsabilidade que nós representamos como o Benfica sabemos que o único caminho é ganhar e quando isso não acontece é porque alguma coisa não está bem. Mas certamente vai servir para nós refletirmos sobre aquilo que andamos aqui a fazer, todos em conjunto, os jogadores, os treinadores e depois perceber aquilo que nós não conseguimos e devíamos ter feito hoje e transportar isso já para o próximo jogo com o Liverpool vai ser um jogo também de grau de dificuldade elevado.